Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou trazer a review de Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 E você deve estar se perguntando, nossa, saiu review ontem, tá saindo review hoje de novo, que estranho né? Nunca saiu review... é, sim, saiu review ontem, saiu review hoje e se você reclamar vai sair review amanhã também Por que que vai sair review amanhã também? Porque eu tenho isso, eu trazei a review do Mario Golf, que eu não fiz ainda E além disso eu também preciso trazer a review de um jogo muito ruim que está em promoção, que é o Grey Skies Mas enfim, hoje eu vou fazer a review do Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, tá? Bom, vou começar com os gráficos, tá? Os gráficos não me impressionaram, tá? Eu achei que poderia ser um pouco melhor Por ser um jogo tão antigo, eu acho que dava para os gráficos ficarem mais polidos e mais bonitos Eu não sei se ele está mais ou menos só no Nintendo Switch ou se de fato os gráficos dele não deram uma melhorada tão grande assim Ah, por que que eu falo que não deram uma melhorada tão grande assim? Poxa, os jogos da Nintendo nem melhoraram, melhoram Não, mas assim, se você comparar com outros jogos que sofreram esse rework É, até mesmo da própria Activision Não que eu goste da Activision, mas tudo bem Ah, por exemplo, o Crash Ah, o Spyro São jogos que também receberam rework, né? E eles ficaram mais bem apresentados e na minha opinião mais bonitos do que o Tony Hawk Tá? Não significa que o jogo esteja feio Eu só gostaria que tivesse um pouquinho mais ali de capricho e tal em algumas partes gráficas do jogo, tá? Bom, a história Ele não é um jogo que tem história, mas ele tem uma espécie de um modo progresso Ou seja, você começa num galpão lá Aí você tem que fazer algumas missões pra você abrir o próximo lugar, né? Que é a escola, né? No caso do Tony Hawk Tanto do Tony Hawk 1 e 2, né? A progressão, os dois primeiros são iguais, tá? Os dois começam num galpão e vão pra escola Ah, mas enfim Então assim, você tem esse modo progressão, né? Que você vai fazendo missões Você pode escolher Você tem missões mais fáceis, mais difíceis, etc Então, é bacana essa Como eu falei, não tem uma história propriamente dita Mas tem uma espécie de um modo progresso Que é bem bacana e bem divertido E eu adorava jogar várias e várias horas Principalmente quando era mais novo, tá? Bom, agora vamos pra parte que interessa A jogabilidade O Tony Hawk, os antigos também Ele é aquele jogo que é o seguinte É muito fácil você começar a jogar Porque você não precisa de Você não precisa de muito entendimento do jogo Pra, vamos dizer assim Pra passar do começo ao fim Ou seja, se você for fazer só o modo história Vamos dizer assim, sabe? Liberar a fase, 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 fase Até você completar Mesmo que você não seja muito bom no jogo Nem nada do tipo Você consegue esse progresso numa boa Porque ele não é um jogo que exige um nível de dificuldade Sabe? É um jogo que nem tem um nível de dificuldade Vamos colocar assim Mas se você quiser completar todos os objetivos Fazer muitos pontos, etc Aí sim o seu conhecimento do jogo Começa a fazer diferença Ou seja, tem a imensão que você precisa fazer 200 mil pontos Uma pessoa que só tá jogando por jogar Que não tá tentando conhecer o jogo Aprender as técnicas, etc Muito provavelmente não vai conseguir chegar nesse nível de pontuação Ou vai ser extremamente complicado Agora se você é uma pessoa que jogou bastante Já tem experiência Já conhece as manhas Você consegue bater esse objetivo Ainda assim com um pouco de dificuldade Dependendo do mapa Mas de maneira geral É bem mais fácil pra você Do que uma pessoa que só tá tentando Completar o jogo rapidinho Do começo ao fim Então aquele jogo que é o seguinte Pra quem só quiser jogar e se divertir Ele te proporciona isso Pra quem quiser ficar bom no jogo Ficar mais experiente Jogar mais tempo Pra conhecer mesmo As técnicas Os combos As melhores partes Pra você fazer pontuação Nos mapas, etc Pegar todos os itens escondidos E tudo mais Você também O jogo também vai te proporcionar isso E vai precisar que você passe mais tempo Não diria estudando Mas assim Pelo menos aprendendo os botões certinhos, etc Belezinha? Bom De mecânica É mais ou menos isso aí É um jogo de skate Você tem que fazer manobras Cada manobra Dá uma pontuação Baseada No que você faz O jogo tem alguns Bugzinhos aqui e ali Mas assim Acho que nada Que vá atrapalhar Se você segura X e Y Ao mesmo tempo Na hora que você For dar um slide Num corrimão O seu cara vai dar um slide De lado É bizarro Mas isso acontece Então assim O jogo tem um ou outro bugzinho Mas assim Nada que vá estragar A sua diversão Nem nada Sabe? É uma coisa assim Bem pontual Que é até difícil Você conseguir realizar os bugs Mas eles estão lá Com certeza o primeiro Tinha muito mais bug do que esse aqui O primeiro Era você fazer pontuação infinita Que você enfiava o seu cara No meio de um corrimão E aí você ficava lá Fazendo manobra eternamente Até fazer um bilhão de pontos Aí eu lembro muito bem dessa época Mas então Enfim Tá? De jogabilidade É isso mesmo Um desses tricky games Aí Eu gostava bastante De snowboarder Na época Coolboarder É um jogo muito legal Mas enfim Vamos falar de preço Quanto é que tá custando Tony Hawk's Price character 1 mais 2 Tá? O jogo tá Pro preço aí Justo 200 reais Quer dizer Não sei justo pra quem Mas assim Ao meu ver Tá um preço ok Né? 40 dólares americanos 60 dólares canadenses Ou 200 reais Né? Na eShop do Brasil Tá 200 reais Enfim Vou falar minha nota do jogo Minha nota custo-benefício E etc Tá? Eu gosto muito dos dois jogos Eu acho que Tony Hawk's Fez muito da minha infância Eu conheci muitas músicas Graças ao Tony Hawk A seleção de músicas dele É incrível É... Assim Cara Não tem o que falar de mal Desse jogo É um jogo divertido De fazer manobra Com skate E etc É... Sabe Tem um Outro bugzinho Ali Mas é tão insignificante Assim Nada que vá atrapalhar E etc E... Puts É... Foi um jogo aí Que curti muito Na minha infância É um dos melhores jogos Desse estilo Até É... Gosto bastante Gosto bastante Também do Cool Borders Nossa Eu gostava bastante O Cool Borders E outro jogo Desse estilo Muito legal Quem sabe aí não aparece um Cool Borders 1 mais 2 Também né No Nintendo Switch Eu ia adorar Que eu gostava muito Do... Do... Do Cool Borders Também Então assim Não tem como dar uma nota Baixa Pra um jogo desse Que fez tanta parte Da minha infância E tá fazendo agora também Que eu tô jogando de volta Tá Então pra mim A nota De Tony Hawk's Price Kierter 1 mais 2 Vai ser Um 8 e meio Por que não um 10? Porque Embora ele seja Muito bacana Ele Não foi O primeiro jogo Desse gênero Também não inovou E esse é só Um excelente remake Então assim O original Ganharia até uma nota Um pouquinho maior Mas esse jogo É maravilhoso Mesmo nos dias atuais Então merece aí Um 8 e meio fácil E minha nota Custo-benefício Como eu falei Um jogo de 200 reais Né Ou seja Como se cada versão Um fosse 100 reais E o dois fosse Mais 100 reais Tá pagando 200 reais Por os dois jogos Ahm Assim Pelo Pelo jogo Ser bem curto Eu até entenderia Você fala Putz Mas vale a pena Pagar 200 reais Sim O jogo Ele é Ele é Meio curto Mas você Pegar ele 100% Sem pegar ajuda Sem nada Você descobrir Tudo que você tem Que fazer Todos os colecionáveis Vai te dar Facilmente Para os dois jogos Umas 20 horas Até mais um pouquinho De 20 horas De diversão E se você só gosta De fazer manobra Sempre tentar melhorar Seu recorde Você vai ter Você vai ter mais tempo De diversão Ainda Então assim Putz O preço Está muito justo São dois jogos Fantásticos Acho que não tem Do que reclamar Não Nota custo-benefício Também será De 8,5 Vale a pena Comprar Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 Se você nunca Jogou ele Na sua infância Com certeza Vale para você Conhecer E É um jogo Muito divertido Se você já jogou Vale a pena Jogar de novo Porque ele continua Muito divertido Tá Se você se divertiu Com esse jogo Quando você era mais novo Você vai continuar Se divertindo Com ele hoje Eu acho que assim Não Não Acho que não tem É Não tem como Você ter gostado Quando criança E não gostar dele Hoje em dia Sabe É o mesmo jogo Os mesmos botões As mesmas mecânicas Se você saber Jogar ele bem Você vai continuar Sabendo jogar ele bem É Só vai Só se diverte Tem muita coisa legal Para fazer nesse jogo Tá certo Como eu falei anteriormente Não é o jogo Mais longo do mundo Se você está Procurando Comprar um jogo Pensando em horas De jogabilidade Ou seja Em quanto o jogo Vai te entregar De horas Né Eu ir atrás De algum RPG Alguma coisa Do gênero Porque esses jogos Com certeza Vão te dar Mais horas De gameplay Do que Tony Hawk Mas se você Só quer um jogo Para curtir Final de semana Jogar com os amigos E desafiar Um aos outros Etc Pode ir atrás Que esse jogo É muito divertido E se você Aprender a jogar ele bem Você vai dar um pau Em todo mundo Seu convidado Na sua casa Tá Bom Então é isso galera Vou ficando por aqui E a minha pergunta De comida Do dia Obviamente Todo dia Tem uma perguntinha De comida Então não adianta A minha perguntinha De comida Do dia Vai aqui embaixo Tá Eu quero saber De vocês Beleza É Hum Vai ser meio Polêmico Eu tenho certeza Que essa Quer dizer Não vai ser polêmico Mas eu acho Que não vai ser Também Unânime Beleza É A melhor O melhor sabor De esfirra Melhor sabor De esfirra Por que que eu falo Que vai ser Meio polêmico Porque quem gosta De esfirra Mais tradicional Daquelas árabes Mesmo Né Não vai falar Não vai curtir Uma coxinha De frango Uma Desculpa Uma esfirra De frango Com catupiry Porque eles não fazem Esse tipo de coisa Nem uma esfirra Quatro queijos Seis queijos Vai gostar Daquela mais tradicional De carne Mas Como eu sou brasileiro Eu adoro Uma esfirrazinha De frango Com catupiry Tô nem aí Gosto da de carne Também Gosto de uma Quatro queijos Uma seis queijos Gosto de uma calabresa Mas enfim A minha favorita É o frangão Com catupiry Mesmo Então me fala Qual que é a sua esfirra A sua esfirra favorita Ou o seu sabor De esfirra favorita Tá certo? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui E se vem em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui! Tchau Tchau